Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, praz atrás de Emerson, Roial e TT, o que falta para anunciar Marcos Antônio? Soares deixa a Dela Cruz em situação difícil ao vivo. Paquetá, tira a camisa do West Ham do seu perfil na internet. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, endivida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é o canal português que fala sobre o Flamengo e traz notícias do exterior, falando do Mengão, que você sempre tem primeiro aqui, melhor e com mais profundidade. Por isso, não deixe de se inscrever no canal. Suscrição é muito importante aí para a continuidade do nosso trabalho. Galera, estou de volta ao Brasil depois de uma viagem longa a Colômbia ou Peru. Peço desculpas que eu não tenho conseguido manter a regularidade. A partir de hoje a gente consegue voltar a gravar os vídeos de forma consecutiva para vocês. Hoje tem jogo do Flamengo contra o Cuiabá no Manacanã. O Flamengo pode ampliar a sua vantagem na liderança, por incrível que pareça, meus amigos. Esse tempo aí de instabilidade, onde o Flamengo ficou aí, sim, os dois melhores jogadores da equipe do Campeonato Brasileiro, do Delacruz e Arrascaeta, sem Matias Vinha, sem Varela, o Flamengo conseguiu uma campanha excepcional, excepcional, graças ao nosso treinador Tite e o comprometimento dos jogadores. O Flamengo chega à liderança com três pontos de vantagem. Nem nos melhores sonhos a gente esperava que esse resultado fosse possível. Hoje, contra o Cuiabá, teoricamente um jogo mais fácil, o Flamengo pode até, dependendo dos resultados, abrir seis pontos dos seus perseguidores. Claro, meus amigos, o jogo contra o Cuiabá, eu diria, diferente do que se espera, possa até ser um jogo mais difícil, porque os adversários do Flamengo têm tentado atacar o Flamengo, têm tentado aí, de alguma forma, ferir o Flamengo em função da sua fragilidade sem os seus jogadores. Cuiabá no Maracanã, acho que vai atuar o técnico Petit, vai atuar ali, tentando se defender um pouco mais, talvez seja um pouco mais difícil do Flamengo quebrar a barreira. Mas vamos torcer aí para o Mengão conseguir os seus resultados. E junto a isso, meus amigos, o mercado da bola, efervescente. Muita gente aí enlouquecida com a possibilidade do Lucas Paquetá jogar com a camisa do Flamengo. E aí, meus caros, o que aconteceu é que o Paquetá tirou do seu perfil na internet uma foto dele com a camisa do West Ham. É isso mesmo, meus amigos. Será que isso é um sinal que alguma coisa esteja avançando? O desejo do Flamengo vai na sequência da temporada. Lucas Paquetá levou os torcedores rubro-negros à loucura na noite dessa quarta-feira. Em meio ao interesse do clube carioca em repatriar, o Armadou tirou fotos, a foto do seu perfil do Instagram, que aparecia com a camisa do West Ham, com quem tem contrato até 2027. A nova imagem do jogador aparece, servindo a seleção brasileira na Copa América. De acordo com a apuração da ESPN, o Flamengo sinalizou que quer contar com o Paquetá ao seu staff para depois buscar um negócio com o West Ham. A negociação ainda é inicial, mas tem como intenção garantir o meia ainda nessa janela de transferências. Diante disso, os moldes da negociação, seja compra ou empréstimo, ainda seriam negociados. De lado, pelo lado do clube inglês, seria uma forma de recuperar parte do investimento de 60 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais, feito há dois anos. O Flamengo, inclusive, se respalda em contrato caso o Paquetá receba a punição a nível da FIFA, o que o impossibilitaria de atuar. Agora, o clube carioca teria tentado amolecer os ingleses para a negociação ser viabilizada em condições favoráveis ao Flamengo. Vale lembrar que o Paquetá foi acusado pela Feira da Ação Inglesa de violação das regras quando se trata de apostas esportivas na Premier League, meus amigos. Está aí, meus amigos. Paquetá, eu tenho dito para vocês, acho uma negociação muito difícil, para não dizer impossível. O Paquetá está aí com uma possibilidade de uma suspensão até banimento do futebol. Não vejo como o Flamengo, de forma responsável, fazer um investimento no jogador nessas condições. O Flamengo pode ter um prejuízo enorme aí. Agora, se fosse possível, meu amigo, se fosse possível, vou dizer, é uma contratação a nível do Romário em 1995, quando o Flamengo contratou ao Barcelona. Se for possível, eu vou dizer, o Flamengo se torna um time imbatível. O meio-campo, De La Cruz, Paquetá, Gerson e Arrascaeta. É um meio-campo aí para ficar na história do Flamengo. É um novo time do Flamengo. Sensacional. E você, meu amigo, você gostaria da contratação do Paquetá? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, aconteceu... Desculpa, foi uma coisa muito engraçada. Ontem à noite, Soares e De La Cruz davam uma entrevista ao vivo. E aí, uma entrevista, obviamente, falando sobre o jogo do Uruguai contra o Brasil. Logo depois, temos que ser mais brasileiros do que nunca para ter os nossos craques de volta mais cedo. E aí, aconteceu uma coisa muito engraçada, meus amigos. O Soares falava um pouco da sua vinda ao Brasil, o seu tempo que jogou com a camisa do Grêmio. E o Soares começou a falar sobre o seu tempo lá. Após sua resposta, o Pistelhoira ofereceu o microfone ao meio-campista e recusou entre risos e certo desconforto. Rapidamente, o ex-jogador do Barcelona esclareceu em tom de brincadeira que o companheiro não respondia porque tem medo que lhe falem alguma coisa de lá. Ou seja, do Flamengo, clube que joga atualmente. Eu falo porque já fui embora. Então, ficou uma situação meio constrangedora na situação lá. O que o Soares tinha dito, que o futebol brasileiro, a exigência é muito grande. É exigido muito do jogador brasileiro. Eles sabem disso. Viver como estrangeiro a pressão com a qual convivem. Como são tantos milhões, a grande pressão que eles têm por serem o grande time, que são às vezes, e às vezes lhe pregam, peças. Nós estivemos no Brasil e quem está aqui podemos contribuir nessa parte psicológica. Aí, a questão é o Uruguai possa fazer seu jogo não dependendo do Brasil. Eu estava falando isso lá. Eu vi o lance na TV. Eu não posso colocar aqui em função dos direitos. O pistoleiro Soares falando. E aí deu ali a pressão para o Delacruz. O Delacruz disse assim, não quero falar não, não quero falar não. E aí foi uma situação bastante engraçada, porque o Delacruz hoje é jogador do Mengão. Então, faz falta o Delacruz, um dos melhores jogadores do Brasil. Meus amigos, vamos falar de negociação? Você vai perguntar se o Marcos Antônio não está certo? Está certo, Marcos Antônio. Está certo. O que falta é algumas tratativas. O que falta para o Marcos Antônio ser anunciado pelo Flamengo? O Flamengo está muito perto de anunciar a contratação de Marcos Antônio, meio campista pertencente ao Lásio. Revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, o jogador de 24 anos teve curta passagem no futebol português, italiano e grego. Além de quatro temporadas na Ucrânia. Qual é a situação do Marcos Antônio, meus amigos? O Flamengo o contratará por empréstimo com a obrigatoriedade de compra no batimento de metas. É isso mesmo, meus amigos. Lembrando, o Marcos Antônio foi contratado junto ao Shakhtar Donetsk pela Lásio por 6 milhões de euros, mais 15% de uma futura venda dando ao clube ucraniano. O Paoque, teoricamente, não quis adquirir o jogador depois do empréstimo. E o que está pegando agora é só a cláusula que dá obrigatoriedade de compra. O Flamengo ofereceu 50%, se ele atingisse 50% dos jogos do Flamengo, o Flamengo se vê obrigado a pagar os 6 milhões de euros. Caso contrário, o Flamengo não pagaria. Os italianos querem metas mais fáceis para o Flamengo adquirir o Marcos Antônio. Querem, de repente, 30% de participação. O Flamengo, espertamente, deixa lá o valor de 6 milhões de euros congelado. E a obrigatoriedade, se fizer 50% dos jogos do Flamengo. Caso contrário, o Flamengo não se sente obrigado a contratar o jogador. Quero saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Marcos Antônio vestindo o manto sagrado com o Bruno Negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. É óbvio, esse detalhe vai ser resolvido rapidamente. O Marcos Antônio vai vestir o manto sagrado com o Bruno Negro. Braz vai à Europa para fechar com lateral e atacante, meus amigos. É isso mesmo. O Marcos Braz vem à Europa para negociar com lateral e com atacante. O primeiro nome da lista era o Danilo, que não sai agora, evidentemente, da Juventus, vai cumprir o seu contrato. E o nome da vez é o nome de Emerson Royal. É isso mesmo, meus amigos. Emerson Royal tem contrato com o Tottenham até o meio de 2026. E os Spurs aceitam negociá-lo. O defensor de 25 anos já atuou no Barcelona e no Betts e soma convocações pela seleção brasileira. Emerson Royal virá opção e a oferta deve ser apresentada ao Tottenham de acordo com a RTI Esporte. A possibilidade da chegada de um lateral direito é em função da saída do Wesley para o Barman. O Barman já ofereceu 12 milhões de euros. O Flamengo não aceitou, mas a negociação não acabou e ele deve ser negociado. E aí o Emerson Royal passa a ser uma das possibilidades. Outro reforço, meus amigos, é o atacante TT do Galatasaray da Turquia. Já foi alvo de outros clubes brasileiros, mas seu alto salário impediu a negociação. Braz e Spinders vão se reunir com os turcos e fazer uma proposta. De acordo com o repórter Wilson Pimentel, a ideia do Flamengo é contratar TT e Royal por empréstimo de um ano com opção de compra. Com a situação pode acontecer testas, contratações efetivamente rolarem. E aí, meus amigos, você gostaria desses dois jogadores vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. Então, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho